Não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer precipitar, sabe quando nós vamos parar? Nunca! Nunca na sua porca-vida, hein? Vamos ler aqui o que este manual fala sobre a simples apreensão. Página 53 Noção de simples apreensão Convém definir a simples apreensão que é como que é a atividade elementar do espírito humano e precisar os seus caracteres. 1. Definição da simples apreensão A simples apreensão é o ato pelo qual a inteligência apreende a essência de uma coisa, a sua quididade sem nada afirmar ou negar dela. Essa definição é padronizada, ela está em todos os manuais de lógica. A simples apreensão é assim, a simples representação intelectual da essência ou quididade de um objeto. Quididade vem do quid, em latim quer dizer o que. Então é a resposta da pergunta, o que é? Então, é um gato, é um camelo, é uma casa, é uma minhoca, e assim por diante. Trata-se, portanto, do processo do pensamento pelo qual o espírito humano apreende um objeto em sua essência e dá assim nascimento a um conceito ou ideia. A simples apreensão é uma operação da inteligência, intelectus, e seu resultado é a ideia ou conceito que distingue da imagem percebida pelos sentidos, que é distinta da imagem percebida pelos sentidos ou reproduzida pela imaginação. Mas se a imagem e a ideia são distintas, devemos notar que o pensamento é praticamente sempre acompanhado de imagens. Dois, caracteres da simples apreensão. Esses caracteres são em número de três. Um, a simplicidade. A denominação mesma de simples apreensão põe à amostra o primeiro caráter dessa operação. É um ato simples, pois ele tende a descobrir a essência de uma coisa respondendo à questão primeira do pensamento. O que é? A resposta é a essência da coisa, isto é, aquilo graças a qual a coisa é o que ela é, id quores est, id quod est. O objeto da simples apreensão é sempre visto sob um modo de unidade, e a percepção da essência de um objeto reproduz a unidade do ser. B. O modo abstrato. É por um modo abstrato que a simples apreensão faz apreender a essência de uma coisa a sua cuididade, isto é, a natureza do objeto visto de uma maneira geral destacada das contingências concretas. É preciso distinguir a simples apreensão de toda a visão intuitiva das coisas sobre o seu aspecto concreto, como é o caso, por exemplo, do julgamento no qual esse modo concreto é essencial. Por exemplo, se você viu acontecer uma coisa, o gato subiu no telhado. Então, isto é um juízo que está fazendo julgamento, e este julgamento é dependente da circunstância concreta, porque ele é justamente a descrição da situação concreta. Então, você não tem como transformar esse juízo em uma abstração, em uma generalização. Você está falando de um gato específico, concreto, que subiu em um telhado em um determinado momento. Então, neste caso, o julgamento é feito com base na apreensão intuitiva. C. Atos sem veracidade nem falsidade. A simples apreensão não julga. Ela não afirma nem nega nada do objeto apreendido. Por isso, não se pode dizer que o conceito homem seja verdadeiro ou falso. Não se trata, senão, da representação intelectual da essência de indivíduos designados. designados, aliás, de uma maneira particular com Pedro ou João. Muito bem. Vamos examinar isso aqui com um certo cuidado. O que acontece realmente quando você reconhece uma essência ou cuididade? Os manuais dizem que você separa esta essência das circunstâncias concretas. Então, o conceito fica pairando, por assim dizer, no ar. O conceito não corresponde a nada que exista na realidade intuível, nada que corresponde na realidade sensível. Ele é apenas um esquema geral, abstrato, que, então, expressa a essência ou o que aquela coisa é. Ora, esta ideia de separar, me parece que é uma explicação muito insuficiente da ideia de abstração. porque, no instante em que você separa, por exemplo, a ideia geral de gato da circunstância específica em que você viu o gato, em que sentido essa coisa está realmente separada? Ora, nós sabemos que o conceito geral de gato não sobe em telhados, não dorme, não faz xixi na sala, não mia, e não faz nada daquelas coisas que os gatos normalmente fazem. Então, isso quer dizer que você descrever a abstração como uma separação, e o próprio nome, abstração, quer dizer, extrair de, se eu te sugere isto, nós não estamos descrevendo aquilo que realmente acontece no ato da abstração. Porque, quando nós concebemos a essência geral gato tão somente enquanto ideia abstrata, nós realmente nada sabemos de gato nenhum. Porém, perguntei-o, quem faz isso? Quem, olhando um gato, apreende dele uma essência geral que não pratica nenhum dos atos que os gatos concretos praticam? Ninguém faz isso. Quer dizer, quando você obtém a essência geral de gato, que você a obtém, de fato, mediante um ato simples da inteligência, simples resposta a pergunta implícita ou explícita o que é? Quando você faz isso, você está subentendendo que aquele esquema geral chamado gato, ele contém todas as possibilidades de todos os atos que todos os gatos do mundo possam fazer, e também de todas as situações diferentes nas quais um gato possa aparecer. É isto que eu chamo precisamente o círculo de latência. Isto quer dizer, a simples apreensão não apreende somente um nome ou entidade abstrata, uma ideia de gato. Se fosse assim, nós teríamos uma dificuldade extrema de depois reconectar esta ideia abstrata com os objetos sensíveis desde as quais esta ideia foi apreendida. Ou seja, o conteúdo lógico da simples apreensão é uma coisa, mas aquilo que você está aprendendo realmente do ponto de vista epistemológico e psicológico é uma coisa completamente diferente. Então, aí começa o primeiro o primeiro problema dessa ciência da lógica. A ciência da lógica trata de pensamentos que ninguém tem e de modalidades de pensamento que ninguém pratica. O objeto da lógica não é o pensamento real, efetivo, é um pensamento chamado ideal. Mas em que sentido um pensamento que começa por cortar o caminho entre as ideias e as coisas pode ser ideal? Ele só pode ser ideal no sentido da sua forma interna. Então, a lógica está procurando, desde os tempos de Aristóteles, está procurando criar uma modalidade de pensamento cuja forma interna seja perfeita. Está certo? Só que a partir do momento que você fez isso, você criou uma série de problemas. E esses problemas terão que ser resolvidos, então, numa segunda etapa da lógica que se chama a lógica material. Aristóteles trata dessas coisas separadamente, que são dois livros diferentes. Então, primeiros analíticos, segundos analíticos. Primeiros analíticos são lógica formal, segundos analíticos são lógica material. E como o pessoal encontrou esses dois textos separados, então, supuseram, creio, um tanto ingenuamente, que essas duas coisas podem ser ensinadas separadamente e de maneira seriada. Primeiro você ensina a lógica formal e depois você ensina a lógica material. Mais ainda, supuseram que o próprio Aristóteles no ensino dele fizesse isso, só que nós não sabemos. Não é porque o sujeito tomou aqui, tem aqui uma pilha de papel, notas de lógica formal e outra pilha de papel, notas de lógica material, que é a teoria do conhecimento. Da onde isso nos permite concluir que Aristóteles ensinava essas coisas separadamente? Que primeiro ele dava um curso de lógica formal e depois outro curso de lógica material? Não. O fato de as notas estarem fisicamente separadas não quer dizer nada. Nós não temos a menor ideia de como Aristóteles procedia no seu ensino oral. Tudo que nós temos são notas de aula. Nós não sabemos como ele dava as aulas realmente. pelo caráter compacto e frequentemente obscuro dessas notas, nós podemos entender que se Aristóteles seguisse essas notas ao pé da letra na aula, ele seria o pior professor do mundo. Ninguém ia aguentar aquele negócio. Porque você, vamos dizer, depois de uma hora de aula daquilo ali, sobraria tanta dúvida e tanto problema que precisaria um curso de um ano para cada aula de um dia que o sujeito deu. Então, não é possível que Aristóteles ensinasse assim. Quer dizer, ele deveria ter uma técnica pedagógica um pouquinho melhor. Senão, não teria tantos alunos, não teria feito o sucesso que fez. Para quem já leu alguns dos textos de Aristóteles, especialmente os textos lógicos, o que eu estou falando deve ser bastante óbvio. Aqueles textos são de um caráter tão compacto que, para cada três linhas, dá para você dar uma aula inteira. Eu mesmo desenvolvi a minha própria técnica de leitura de Aristóteles que consiste em completar o que Aristóteles não disse. quer dizer, eu pego aquelas notas e digo, bom, vamos supor que eu estivesse dando uma aula a respeito. Como é que eu explicaria isto? Teria que descompactar cada coisa daquela. E, como eu suponho que Aristóteles tenha sido um pouco mais inteligente do que eu, eu pensei, não é possível que só eu tenha percebido isso. Então, naturalmente, eu creio que ele fazia a mesma coisa nas suas aulas. Quer dizer, ele descompactava. Outro argumento que eu tenho em favor desta hipótese é que os escritos populares de Aristóteles, quer dizer, que eram escritos para o ensino, vamos dizer, da população leiga, eram muito louvados pelo seu estilo, pela sua eloquência, etc, etc. Então, eles deviam ser muito diferentes dessas notas, porque essas notas são um negócio mais sacal que você pode imaginar. de Aristóteles, não é? Então, os escritos de Aristóteles não nos permitem adivinhar como seriam as aulas dele. Só, ali você só tem breves notas que outros conceitos fundamentais que ele vai elaborar. Então, eu não acredito que o ensino de Aristóteles seguisse a ordem dos escritos de Aristóteles. Não é isso? Portanto, neste caso específico, não há nem meio motivo para supor que primeiro ele desse um curso de lógica formal, que é uma lógica voltada apenas para a coerência da forma interna do discurso, e só depois fosse tratar do problema da conexão entre discurso e realidade. se não há motivo para a gente supor que fosse assim, então, também não há motivo para que a gente faça o mesmo erro que nós estamos atribuindo a Aristóteles. Então, eu acho que essas noções de lógica formal, longe delas serem aceitas como meros conceitos formais que devem ser usados na construção do discurso, eles já devem ser submetidos à crítica epistemológica desde o primeiro instante. E isso é uma coisa que eu comecei a fazer muitos anos atrás, porque eu tenho uma... sempre tive uma atitude muito negativa com tudo que é meramente formal ou que parece regra de jogo. Eu já contei para vocês que eu peguei uma birra com jogos desde criança, porque eu tinha três tias que jogavam baralho, e baralho precisava de quatro parceiros. tinha um quarto parceiro que era voluntário obrigatório, que era eu. Então, eu comecei a pegar uma birra com regra de jogo desde aquele tempo. Até hoje, quando querem me ensinar a regra de jogo, eu encontro extremamente dificuldade, porque o meu cérebro se recusa. Eu sempre penso assim, toda regra de jogo, na fina contas, é uma ordem que eles estão te dando, faça isto, isto, isto. e o meu cérebro automaticamente pergunta assim, mas por que eu deveria fazer isto? Então, daí diz, ah, porque senão estraga a brincadeira. Ah, bom, então, você trata de uma brincadeira apenas? Então, desde o início, desde o primeiro livro de lógica que eu abri, que foi justamente o do Jacques Maritain, eu percebi o seguinte, o indivíduo está enunciando um conceito como se fosse um conceito de uma coisa real, mas ao mesmo tempo, aquilo é uma regra de jogo. Então, isso quer dizer, a lógica aí virou uma regra de jogo que você tem que aceitar, não porque as coisas sejam exatamente como estão descritas ali, mas simplesmente para você poder ser um participante do jogo. E acontece que essas regras proclamam uma série de coisas arbitrárias que não correspondem com a realidade e que só vão ser corrigidas muito tempo depois quando você entrar na lógica material, só que aí a sua cabeça já está viciada. Então, primeira coisa, nós temos que fazer uma análise crítica desse conceito da simples apreensão. E temos que examinar exatamente o problema da abstração. O que é exatamente a abstração? Nesse sentido em que está sendo usado aqui, a abstração consiste em separar uma ideia das circunstâncias concretas, sensíveis, nas quais a coisa correspondente foi apreendida pela intuição. separação. Mas, essa separação ocorre efetivamente? Ou você apenas está dizendo que ocorre, que ela ocorre, para você poder continuar tratando este conceito como se fosse separado da coisa sensível quando realmente ele não é? Se o conceito for realmente separado da coisa sensível, ele conterá somente os elementos essenciais. Por exemplo, os elementos essenciais da definição de gato, de cachorro, de casa, etc, etc, etc. Porém, acontece que nenhum objeto tal como definido na sua essência pode existir enquanto tal. Então, isso quer dizer que a partir desse instante você está lidando não com objetos reais, mas com objetos ideais. Eu digo, olha, pode procurar em Aristóteles? é isso que ele está dizendo nas notas de lógica. Mas é assim que ele procede ao examinar as questões reais e fala, jamais. Ele nunca faz isto. Então, ele tem todo aquele trabalho de criar a lógica, mas quando você vai ver, ele não a usa. Ele usa sempre o procedimento dialético. Ora, o nosso Mário Ferreira dos Santos ele enfatizava muito que para você corrigir um abstratismo errado da lógica você precisa sempre ter um procedimento dialético. Eu digo, ele tem toda razão, só que o problema continua, quer dizer, primeiro eu devo aprender a cometer todos os erros do pensamento lógico e depois devo corrigi-los mediante um retorno dialético. Eu digo, será que o Mário faz assim? Claro que não, ele ficaria louco se fizesse assim. então isso quer dizer que o pensamento lógico tal como exposto nos manuais de lógica ele simplesmente não existe, ele é uma hipótese de pensamento, é um pensamento hipotético ideal que ninguém usa jamais, nem mesmo em ciência. a abstração real que nós fazemos é uma abstração que deixa subentendido o círculo de latência ou então você não conseguirá pensar ou então se você conseguir você vai estar pensando apenas com essências ou cuididades que como tais não podem existir realmente e todas aquelas condições que completam esta essência elidão à existência real serão consideradas meros acréscimos inessenciais. me parece que isso é um modo extremamente artificial e artificioso de pensar. Na verdade ninguém pensa assim. Quando você faz um raciocínio sobre uma essência que você abstraiu de um objeto você está deixando no plano de fundo tudo o mais que você sabe daquele objeto você não separou você apenas distinguiu quer dizer eu sou capaz de distinguir entre este gato não só entre este gato e outro gato mas sou capaz de distinguir entre gato e o esquema geral gato. Só que essas duas coisas elas aparecem já numa relação tensional como diria o Mário Ferreira porque por um lado aquele ente particular gato não lhe pode faltar nenhum dos atributos que estão na essência gato senão não seria um gato não é isso? E por outro lado aquela essência se ela fosse apenas uma ideia ela enquanto tal não poderia adquirir existência teria que haver interferência num terceiro elemento então você tem aqui uma essência e ali você tem um ente existente tá certo? a essência não pode se tornar existente e o existente por sua vez manifesta somente um caso particular de concreção existencial daquela essência como é que se concretou existencialmente o gato? foi a partir da essência gato? não o gato se concretou existencialmente porque o pai dele teve relações sexuais legítimas ou ilegítimas com a sua digníssima ou com a esposa do outro gato e daí o gato nasceu quer dizer o processo pelo qual o gato vem à existência não começa com a sua essência começa com uma outra coisa hoje nós podemos dizer que a essência gato está dada no ADN do gato você tem uma forma que está determinada então quando o espermatozoide do gato atinge o ovo da gata não vai nascer um jacaré não vai nascer uma galinha não vai nascer um de vocês mas vai nascer precisamente um gato a definição de espécie definição biológica de espécie é justamente os animais que podem se reproduzir não é isto tem aí no youtube um filme de um cachorrinho Dax Hunt traçando uma leoa ele está lá procura lá Brave Dog vocês vão ver a leoa está lá deitada e o bichinho vai lá sobe em cima e começa a executar não acontece nada não nasce nada então nós sabemos que biologicamente o cachorro pertence a uma espécie e a leoa pertence a outra por quê? porque por mais que eles transem não se reproduzem agora se pegar outro cachorro vai nascer exatamente um cachorro então essa vamos dizer essa estabilidade permanente do produto da união sexual de dois exemplares de uma espécie prova que a espécie existe ela existe materialmente e não só como ideia né ora quando você forma o conceito de gato você já não sabe que se esse gato transar com uma gata vai nascer um gato você já não sabe que é um ente vivo e se reproduz um animal quando você o define por gênero próximo e diferença específica você diz é um animal mamífero tal 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 você vai especificando claro que isso é um processo verbal mas você já não percebeu tudo isso quando você percebeu o gato por exemplo você é capaz de confundir o gato com uma árvore? não e não é só por causa da sua aparência externa mas é porque algo você sabe da conduta daquele gato portanto você sabe um repertório de atos e situações que o gato nos quais o gato pode entrar e a árvore não pode o gato pode subir na árvore mas a árvore não pode subir no gato isso você sabe imediatamente então quer dizer você já tem num primeiro momento uma ideia da espécie gato constituída não somente da ideia geral de gato mas das condições concretas que permite a sua existência como gato tudo isso está dado já na simples apreensão sem a qual não aconteceria simples apreensão nenhuma então em que sentido essa simples apreensão é simples ela é enormemente complicada você pode dizer que ela é um não que ela é um ato simples mas que ela é um ato instantâneo do espírito e se ela é um ato instantâneo isso significa que ela não perfaz imediatamente todas as possibilidades que ela tem então esse conjunto de possibilidades está subentendido ali e se você amputar este conjunto de possibilidades você amputar o círculo de latência sobra-lhe apenas uma ideia abstrata de gato que como tal não pode adquirir existência de maneira alguma então você tem por lado uma definição de como vou fazer uma definição de gato procriar meu Deus do céu eu não posso fazer isso então desde o começo da filosofia houve esta dificuldade técnica para a qual Aristóteles nem Aristóteles nem Platão conseguiu dar nenhuma solução na teoria mas na prática eles tem a solução porque se você for ver como que eles lidam realmente com os objetos dos quais eles estão falando você vê que eles jamais se confundem a esse respeito uma pequena ameaça ou aparência de confusão houve ali em torno da doutrina das ideias do Platão onde os conceitos abstratos existiriam realmente num outro mundo mas hoje nós sabemos que isto foi apenas uma figura de linguagem que Platão não pensava realmente isto e que portanto as críticas que Aristóteles fez à teoria das ideias elas não são inteiramente válidas quer dizer Platão não acreditava inteiramente na teoria das ideias ele a usava como figura de linguagem para poder expor simplificadamente algo que no seu ensinamento oral ele detalhava com toda a sua complexidade é isso então vamos tentar consertar um pouco a exposição deste negócio da simples apreensão para fins de puro entre aspas raciocínio lógico você lida somente com essências abstraídas ou separadas das circunstâncias concretas esse é o tipo do pensamento lógico que você pode colocar num computador e ele vai continuar raciocinando porque ele vai usar somente os termos ou nomes que condensam esses conceitos e pode chegar lá a uma série de conclusões que valem para as essências consideradas mas só valem indiretamente para os entes concretos aí referidos vocês lembram na aula passada onde eu estava dizendo para vocês que praticamente nenhum conceito científico corresponde aos entes reais que aquela ciência estuda como por exemplo um gás em estado puro de galileia uma superfície sem atrito só pode existir no mundo as ideias platônicas então aí surge o problema as ciências estão lidando com o mundo real ou com o mundo das ideias platônicas a resposta é estão lidando com o mundo das ideias platônicas e o modo de correspondência entre esse mundo das ideias e o mundo real é extremamente problemático a não ser que nós admitamos a seguinte hipótese enquanto o cientista está lidando apenas com aqueles entes abstratos e ele enquanto o cientista ele só tem que lidar com esses ele enquanto ser humano real ele conhece aqueles objetos concretos realmente e ele não se esquece deles ou seja durante o tempo todo que ele está fazendo um puro raciocínio lógico abstrato com essências ele não perde a referência aos entes concretos porque ele não consegue pensar de maneira tão pura quanto um computador pensaria então ele sempre tem esta referência implícita ao objeto e a todo o seu círculo de latência por exemplo quando está lidando com uma espécie uma espécie animal você tem toda a ideia você tem a clara consciência de que essa espécie animal ela existe materialmente porque ela se formou de materiais que não são ela que ela adquiriu do mundo exterior um gato tem que comer meu Deus do céu e se gatos comessem somente gatos a espécie não teria um grande futuro tanto que na mitologia a ideia do Saturno é o Deus que come os próprios filhos é uma espécie de imagem do inferno ou imagem da impossibilidade não é isso? então nós dizemos esta espécie a espécie biologicamente considerada é uma certa forma que se propaga através da absorção de elementos que não tem a sua forma que tem uma forma completamente diferente então por exemplo o animal uma certa espécie animal ela pode se alimentar predominantemente ou até exclusivamente de carne mas não de carne de membros da sua própria espécie então por exemplo os leões comem vacas e a carne dessas vacas não se transforma em vacas se transforma em leões porque aquela forma do leão que está dado no seu ADN tem o poder de absorver e remoldar este material processar e remoldar e dar uma outra forma totalmente diferente da que ele tinha da que este material tinha no início e é a esta capacidade miraculosa de preservar a sua forma com materiais diferentes que nós estamos nos referindo implicitamente no ato da simples apreensão por exemplo eu olho uma árvore e digo é uma árvore mas eu sei que essa árvore não foi sempre do mesmo tamanho eu sei que ela cresceu e ela cresceu absorvendo elementos que não eram árvores ela tirou minerais do solo se olha para o chão e fala o chão não parece com árvore de maneira alguma então esta simples noção árvore esta cuididade árvore ela só está separada entre aspas da circunstância concreta onde existem as árvores para fins de um pensamento lógico formal hipotético mas no conhecimento real que eu tenho dela esta simples apreensão não é uma não produz uma forma separada mas produz a fórmula de um ente cuja possibilidade de existência está dada como uma potencialidade da sua forma essencial então a cuididade não é só a forma separada da existência ela é a fórmula da possibilidade de existência está entendendo? então isso quer dizer que se eu vejo uma árvore eu não vejo só a forma externa dela eu a vejo por exemplo como um ser vivo tanto que eu sei distinguir entre uma árvore que está de pé produzindo folhas frutas etc e uma árvore que foi arrancada do sol e está lá caindo no chão e apodrecendo isso aqui eu chamo de árvore aquilo também eu chamo de árvore logicamente entre aspas é a mesma coisa então estar morta ou estar viva é algo que não faz diferença para o conceito de árvore mas que conceito é este? se todas as árvores morressem não haveria mais árvores e não haveria portanto o que conceito há isso quer dizer quando eu capto a forma essencial chamada árvore eu sei que é a forma de um ser vivo que tem certas propriedades portanto é não só o conceito de uma forma externa mas de uma forma interna note que o próprio Aristóteles explica a diferença entre a forma no sentido externo e a forma no sentido metafisicológico tal como ele está usando a palavra eidos da onde saiu depois ideia o eidos ou forma ele não é a forma externa ele é uma forma interna é aquilo que faz com que o ente seja aquilo que ele é e não outra coisa ora a diferença entre uma árvore e um gato não pode ser somente uma diferença lógica formal porque o conceito mero conceito de árvore ou de gato não pode fazer com que um gato seja gato e que árvore seja árvore então quando Aristóteles expõe essa teoria da abstração ele está subentendendo que o sujeito que o ouve sabe o que quer dizer a palavra forma o que não acontece com os leitores modernos Aristóteles dá um exemplo maravilhoso ele diz uma mão cortada tem figura de mão mas não tem forma de mão porque ela não funciona como mão qual das duas formas que eu apreendo na simples apreensão a mera figura morta ou a forma vivente a fórmula interna que permite que aquele ser seja o que é é idêntica esta última e esta última não pode se separar dos elementos concretos e até dos elementos acidentais porque sem esses elementos concretos e até acidentais o ser não poderia ser o que é ele seria apenas uma ideia do que ele é então ora sempre que nós lidamos com um filósofo do tamanho do Aristóteles nós precisamos entender que ele sabe mais do que ele está dizendo por quê? porque não é possível dizer tudo então você tem que comparar o que ele disse em um pedaço das suas obras com o que ele disse em vários outros pedaços de tal modo que você não interpreta as frases somente pelo seu sentido imediato mas por aquilo que o autor o filósofo estava realmente vendo quando ele falou quando ele disse aquelas coisas então quando Aristóteles diz que na simples apreensão nós apreendemos somente uma cuididade separada das circunstâncias concretas ele sabe perfeitamente que se for separada das circunstâncias concretas já não é mais uma forma e sim apenas uma figura ele sabe disso é claro que ele está lidando com coisas tão sutis que não dá para explicar tudo uma vez então é preciso que as várias fórmulas verbais usadas aqui e ali para expor o que Aristóteles está vendo sejam mutuamente compensadas de modo que a gente não sai somente repetindo frases mas repetindo a experiência cognitiva que está por trás dessas frases basta então você comparar o conceito de simples apreensão com o conceito de forma e os dois são dados em pontos diferentes dos críticos de Aristóteles para você entender que a famosa separação entre a cuididade e o ser concreto particular não é tão separativa assim em primeiro lugar em segundo lugar é preciso entender que o conceito não expressa somente as condições lógicas para que um ente x seja pensado como x mas ele expressa algo da condição real que existe para que que é necessária para que este ente seja ele mesmo e exista como tal por exemplo você olha estamos olhando aqui um equipamento aqui em cima da mesa tem um negócio que eu chamo de computador eu posso obter um conceito abstrato de computador só que o conceito abstrato por si não pode funcionar como computador então quando eu penso o conceito abstrato é verdade que eu estou apenas verbalmente me referindo ao conceito abstrato mas eu enquanto pessoa real eu sei que por trás desse conceito tem um computador real feito de coisas que não são conceito de computador mas que são os elementos materiais com as suas respectivas formas respectivas formas que articuladas de tais ou quais maneiras extremamente complexas juntando elementos heterogêneos produz este efeito que eu chamo de computação então a simples apreensão ela não é simples ela pode ser dita imediata mas ela não é simples ela é simples no sentido de que ela não requer outros atos cognitivos expressos mas quando você vai ver tudo o que está contido implicitamente nela ela não pode ser simples de maneira alguma então a simples resposta a pergunta o que é mostra que o ser humano tem a capacidade de perceber não de abstrair separar das coisas concretas e particulares uma ideia geral mas a capacidade de perceber esta ideia geral no próprio ser individual e concreto se eu digo isto é um gato então estou dizendo imediatamente que tudo aquilo todas aquelas determinações que estão presentes em todos os gatos do universo estão presentes de modo pleno neste gato mais ainda eu estou dizendo que este gato veio à existência pelos mesmos meios que vieram os outros gatos e eu estou dizendo que esta essência ou cuididade que eu aprendi não é somente uma forma lógica mas é a fórmula interna do próprio gato existente então também eu estou dizendo que este ser particular concreto ao qual corresponde a essência gato ele está sujeito a sofrer todos os tipos de acidentes aos quais poderiam estar sujeitos todos os outros gatos e note bem se eu não souber isto como é que eu vou obter a ideia geral gato por exemplo eu sei que o gato se cair um hipopótamo em cima dele provavelmente ele será esmagado e nada sucederá ao hipopótamo eu sei que o gato pode resistir a uma certa agressão até um certo ponto passar disso ele morre é por isso que quando você tem um gato você cuida dele para que nada lhe aconteça se ele cair no terceiro andar muito que bem mas se ele cair no trigésimo segundo andar vai ser difícil sobreviver quanto de experiência você precisa para saber disso nada você sabe na primeira você tem esta antecipação e é isso que eu chamo círculo de latência você está consciente de todo o universo de acidentes possíveis eu sei por exemplo que eu posso matar o gato jogando pelo trigésimo quinto andar mas eu sei que eu não posso ensiná-lo a falar alemão eu sei que eu não posso cruzá-lo com uma coelha para nascer um terceiro bicho tudo isso já está dado às vezes não de maneira totalmente consciente mas como antecipação e como tensão ora todo o problema do conhecimento da natureza do conhecimento dos seres sensíveis depende dessa consciência que você tem do círculo de latência porque senão você vai pegar o conceito geral da espécie e começar a tirar conclusões dela baseado somente na ideia e o esquema e você pode ir para muito longe da realidade no entanto você vê que coisa maravilhosa Aristóteles foi um dos primeiros que começou a classificar animais por espécies é claro que de vez em quando você encontra uma espécie que é ambígua você não sabe que raio de coisa é aquilo porque diz o próprio Aristóteles que na natureza nada é preciso nada é formal você tem ali sempre uma zona de nebulosidade uma zona de incerteza coisa que 24 séculos depois a física toda iria admitir mas em geral e para todos os fins do conhecimento imediato que o ser humano necessita para se orientar no mundo as espécies estão suficientemente distintas e aí pessoal tranquilo então se inscreva no canal compartilhe comente ajude nosso canal os links estão na descrição do vídeo você pode participar pelo apoio-se pela vaquinha qualquer forma de ajuda será muito bem-vinda pode curtir comentar e compartilhar também para ajudar nosso canal quem quiser seguir a gente nas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo muito obrigado sempre com Deus pátria família e liberdade estamos juntos forte abraço tchau tchau tchau